Bessa-me Bessa-me muito Como se foi esta noite A última vez Bessa-me Bessa-me muito Que tenho medo Tenerte E perderte Depois Bessa-me Bessa-me muito Como se foi esta noite La última vez Bessa-me Bessa-me muito Bessa-me muito E já estaré muito Bessa-me muito Como se foi esta noite Bessa-me Bessa-me muito 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 Bessa-me muito